Toda manhã, oferecimento Unimed Serrana RJ, planos para empresas a partir de uma vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Nosso Toda Manhã está entrando no ar juntamente com você aí de casa para dar aquela relaxada, curtir uma manhã gostosa, ainda ensolarada. Presta atenção, hein? Se você estava clamando pelo frio, ele vai chegar. Já, já, ele estará batendo aqui a nossa porta. Então, hoje ainda vai fazer esse solzinho, mas o declínio da temperatura a gente já vai começar a perceber a partir de amanhã. Na semana que vem, eu estava vendo ali, é claro que essas mudanças acontecem porque a meteorologia não é exata, pelo menos ainda. Tem temperaturas lá de máxima de 19 graus, mínima de 12, 11. Aí a gente já começa a perceber esse outono, baixando um pouquinho as temperaturas, porque a entrada do mês de junho traz o inverno. E a gente estava percebendo que o inverno, o outono estava com cara de verão, não é mesmo? Então, é normal nessa época do ano, está demorando, mas vai chegar o frio que algumas pessoas esperam. Então, é, mas é importante a gente viver as quatro estações do ano, né? Por muitas vezes, a gente reclama muito do sol, a gente reclama muito do frio, a gente reclama do vento, a gente reclama da chuva. Na verdade, a gente nunca está satisfeito. E a gente precisa viver essas estações. O problema é que o nosso planeta está muito desgovernado. O clima do planeta, ele está completamente doido. E a gente precisa entender que muita coisa que está acontecendo são as nossas próprias ações. Respira fundo, lembra de saber o que pode fazer para amenizar tudo isso que está acontecendo, porque acho que a gente não vai voltar atrás em nada. Daqui para frente, é isso para pior. Vamos colocar as barbas de molho, como dizem, e tentar amenizar. Ações importantes que façam demorar um pouco mais a acontecer. O que está acontecendo no sul do Brasil é, infelizmente, ação humana com o fator cíclico que a Terra está passando. E a gente está acelerando cada vez mais por conta dessa falta de conscientização. Então, vamos pensar o que a gente pode fazer. Combinado? Seja bem-vindo. Toda manhã está começando. E com sorteio para você. Olha só que coisa boa. Olha que lindo esse porta-tempero. Presente da Imperatriz das Louças. Nesta sexta-feira, um sextou com presentes aqui no Toda Manhã. Olha que beleza. Pode ligar para cá. Participe do nosso sorteio. Lembrando que o nosso telefone é o WhatsApp e telefone também. Você pode ligar ou pode mandar por mensagem. 22-992-91-61-16. 9-992-91-61-16. Deixa seu nome, telefone, o bairro de onde está falando. No final do programa eu faço esse sorteio para você. E temos também, mostra aqui, a Frigodário. Fazendo 60 anos esse ano. É um ano especial para Frigodário. Toda semana eu vou fazer um sorteio de um voucher de 50 reais em compra. Lá na Empório Frigodário. Que fica na estrada Friburgo-Terezópolis. Em frente ali a Fiat. Então, esses 50 reais, a participação é um pouquinho diferente. É lá no nosso Instagram. Daqui a pouquinho já está lá, Marcos? Não. Então, no nosso Instagram você participa. Você tem que seguir, né? Todas... O passo a passo de como você pode participar. E na outra sexta eu sorteio esse voucher. E já abro um outro para a próxima semana. Então, a partir desta sexta-feira, hoje. Dia... Hoje é que dia? 24. 24 de maio está valendo o nosso primeiro voucher. Mas esse sorteio vai ser no Instagram. E eu vou sortear ao vivo, toda sexta-feira, no final do programa, aqui na TV Zoom. Combinado? Então, é só seguir todas as regrinhas lá no nosso Instagram. Facebook estará nos dois para participar. Combinado? Toda sexta vai ter voucher Frigodário comemorando aí 60 anos de história. Muita coisa bonita. O Salvador recebeu o Gabriel, que é a terceira geração já da Frigodário. à frente da empresa. E como é legal a gente contar todas essas histórias aqui pela TV Zoom. E nós estamos ainda comemorando os 200 anos da imigração alemã em Nova Friburgo. E todos os restaurantes associados ao polo gastronômico, ao polo gastrobir da nossa cidade, estão usando os cortes da Frigodário. Hoje eu estou aqui com a Natália, da Emporio Bril, que vai falar qual é o prato principal desse festival gastrobir, comemorando 200 anos da imigração alemã. Bom dia, Natália. Bom dia, tudo bem? Que bom tê-la aqui no programa. Obrigada, prazer também estar aqui com vocês. Contar um pouquinho de como é o Emporio Bril. Vocês têm uma proposta bem legal. Conta pra gente. Então, a nossa ideia é, de uma forma descontraída, receber jovens e famílias, né? Durante a semana, com happy hour, final de semana, com pratos pra família também. E aí surgiu a ideia de a gente trabalhar com o tomahawk suíno deles. Sendo que a gente já trabalhava com alguns cortes, né? A gente mantém ali a pegada. Um dos nossos principais pratos é a costela suína. E a gente trabalha com o corte também da Frigodário. Até por pedir Marconi aqui pra mostrar, eu tenho aqui alguns cortes, né? Eles estão congelados e você encontra desse jeito lá no Emporio Frigodário, tá? Eu tenho aqui o Prime Rib. Aqui, alcatra suína. Aqui, o filé mignon suíno. Vou botar aqui na frente. Olha só. São carnes nobres. Pra quem gosta da carne de porco, né? A carne suína. Hoje, é uma carne... O porco, ele era mal interpretado, né? E mal cuidado, na verdade. Hoje, a criação dos porcos, ela é muito mais... Cuidadosa. Cuidadosa, exatamente. E a carne suína, ela se transformou numa carne maravilhosa. Isso. E aí, mantendo essa pegada, a gente resolveu trabalhar com esse corte. E trazendo um pouco da cultura alemã com o nosso toque brasileiro, né? Sim. Pra gente também não perder a nossa característica. Legal. São elementos que a gente já tem ali no nosso dia a dia. O cliente que chegar na hora do nosso almoço, ele vai encontrar essa salada. São saladas que a gente trabalha no nosso bufê. Sim. E aos finais de semana, como a gente trabalha com executivos ou tábuas pra família, também é bastante procurado. São acompanhamentos bastante procurados. Então, deixa eu mostrar aqui o Tomahawk esse daqui, né? Esse tá cru. Ela vai selar. Olha ele já seladinho. As crianças acham legal porque o osso, né? O formato do machado. O formato do machado é um atrativo a mais. E é uma carne muito suculenta. Eu acho que eu como carne, assim, muito moderadamente, mas eu como. E eu acho que a carne suína é uma das mais saborosas. Sim, sim. Né? Você... O tempero é importante, mas a própria carne, ela é muito saborosa. Isso, isso. Então, aqui a gente... A batata que não pode faltar na comida alemã. Eles são batateiros. É, a gente procurou trabalhar com a salada de batata alemã, né? Onde vai a batata calabresa, o bacon, o cheiro verde, né? E a cebola roxa. Sim. Ou a salada coleslaw. Tá. Na nossa salada coleslaw, a gente usa o repolho roxo, o repolho branco, cenoura, a maçã verde. É... Maçã também é muito utilizada pela cultura alemã, né? Em várias coisas. Alguns preferem trabalhar com a maionese. Sim. Eu prefiro trabalhar com o iogurte natural. Legal, legal. Isso depende muito, né? Foi aquilo que eu falei. A gente trouxe o nosso toque pra salada. É, e o interessante é que o iogurte dá um toquezinho de acidez que fica perfeito. Exatamente. Boa escolha. É... E os temperinhos básicos que vai de acordo com o gosto de cada um. Por exemplo, eu gosto de... Na salada de batata, eu gosto de adicionar um pouquinho do tomilho. É... Azeite, sal, pimenta do reino. O tomahawk, a gente usa ele com... Pra selar. A gente tem uma manteiga de ervas, que geralmente a gente sela os nossos... Os nossos cortes na chapa com essa manteiga. Legal. Então a gente optou por usar também, porque ele fica bem suculento, fica bem... Dá um saborzinho extra. Já dá um tempero, né? É. Sim. Ele já... Ele... Geralmente ele é pré-assado com os temperos básicos, né? Sim. Sim. A gente utiliza o limão, enfim, tudo o básico que a carne de porco pede. Sim, sim. Né? Ok. Vou acender o fogo pra você? Vamos. Vamos lá. Vamos dar uma selada aí nessa carne bonita. Meu fogão morreu? Morreu? Tá, tá, tá ligado. Sério? Hã? Fábio, vamos pro comercial pra eu saber o que que tá acontecendo aqui? Vai que deu errado, né gente? Então a gente vai pra um breve intervalo pra poder voltar terminando aqui essa delícia. Vamos lá. Unimed Serrana RJ A Unimed Serrana RJ tem a maior rede credenciada e a partir de uma vida, sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ. Ligue 99207 4516 e tenha o melhor plano de saúde. Interatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Interatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582 O melhor negócio para conquistar o seu Toyota, só na Toyo Serra. Hilux SRX com super bônus de 30 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross 24 com preço de nota fiscal de fábrica. Últimas unidades, linha Yaris com bônus de 6 mil reais. Corolla Sedan híbrido e RAV4 com 10 mil reais de bônus. 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido. Garanta seu carro novo na Toyo Serra. Toyoserra.com.br Faz no trânsito, começa por você. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas. Guarnições quentinhas. Beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet. A escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. Então, gente, o problema era um botão. Um botão ali no filtro de linha que eu esqueci de ligar, Natália. Mas já está funcionando. Então, você colocou a manteiga, né? Que você falou que é uma manteiga... É uma manteiga saborizada. A gente faz ela com alho, com cheiro verde, com tomilho. A gente chama ela da nossa manteiga de ervas. Legal. A gente usa em vários cortes, vários preparos que a gente faz no nosso dia a dia. Aí aqui, a gente coloca ele para selar. Ele já está pré-cozido, né? É importante a gente falar isso. A carne de porco, a gente tem muito cuidado com a coxão dela. Porque é uma carne saudável. Sim. Porém, ela tem que ser bem cozida. Sim. Então, a gente deixa ela bem temperadinha. A gente faz aquela pré-assada. Até porque, para os nossos pratos, eles têm um tempo de saída, né? Sim. A gente não consegue assar ali na hora para o cliente. Sim. Então, a gente deixa para finalizar. É dessa forma. Sim, que é só para poder dar um douradinho. A reação de uma alarde, né? Que a gente fala que é essa cor que fica, esse dourado que dá para ficar com um aspecto bem bonito. A gente come com os olhos. Ela fica fresquinha, suculenta. A gente nunca ouviu falar, me dá uma carne de porco mal passada. Não existe. Eu já tive clientes pedindo costela mal passada. Só que a gente explica que a costela já é pré-assada, né? Que ela tem todo um processo de cozimento. A gente não consegue. Não é ideal. Não é a mesma coisa que a carne bovina, né? Exatamente. É importante a gente falar isso. Então, você dá só essa finalizada. Agora a gente dá essa dourada na manteiga. Olha que linda. Olha que já fica. A gente vai virando aqui do outro lado. Aquele aspecto branco já foi embora. E aí vem esse dourado do grelhado. E pronto. Onde que fica o Empório Bril? O Empório Bril, ele fica no espaço Arp. A gente chama de Rua do Relógio ou Rua da Gastronomia. Sim. No bloco 12, loja 113. Sim. Perfeito. Nosso horário de funcionamento pra almoço é de segunda a domingo. Sendo que de segunda a sexta a gente trabalha com self-service, bufê livre. E a gente tem o Happy Hour de terça a quinta-feira, a partir das 17 horas. Nesse Happy Hour tem as cervejas da cidade. Isso. A gente trabalha com... Hoje a gente trabalha com a Free Beer. A gente tá trabalhando com o show escuro deles. Legal. Que é muito procurado. A gente também trabalha com uma outra cervejaria também do Polo, que é a Capitão Bock. Show. A gente tem muita procura e também a gente trabalha com o tradicional Shope Brahma, que é uma procura muito grande ali dentro do nosso espaço. Sim. Pra quem gosta de um show estupidamente gelado, né? Isso. Bebe mais até. Isso. É uma ótima pedida. Temos sucos, refrigerantes, pra quem não bebe drinks não alcoólicos. Ah, que legal. A gente tenta atender o público de um modo geral. Sim. Se quiser fechar um grupo assim, uma mesa legal, um aniversário. A gente tem ofertas, né? Pra aniversariante. Show. Aniversariante, ele ganha um brinde da casa. Se for um grupo maior, a gente oferece o bolo pro parabéns. Ah, que legal. Legal. Vou só tirar aqui pra gente já ir. Pode tirar. Pode tirar. Avinha aqui ficou. Essa é pra família que você vai fazer e vai fazer na tábua, né? Isso. Geralmente... Pode apagar o fogo? Pode, pode. Geralmente, duas a três pessoas conseguem consumir esse prato. Sim. Depende da fome, de cada um. A carne em si, a gente indica pra duas pessoas. Show. Né? Show. E aí, aqui, vamos lá. Vou colocar. A gente serve ela com o anel de cebola. Ah, a galera gosta bastante dos anéis de cebola. É isso. Anel de cebola empanado. Nesse anel de cebola, a gente... Nessa farinha, pra empanar, a gente usa a páprica. Uhum. Legal. Queira dar um toque. Tempera é tudo, né? É especial. E por isso que o nosso porta-tempera aqui pra casa, isso aqui é ótimo. Tem que saber. É bastante útil pra gente. Sim. É importante a gente temperar, né? As comidas com as especiarias que a gente tem disponível. Deixa eu pegar esse prato aí pra você. Pode levar pra cá? Pode. Pode sim. A manteiguinha também a gente não vai usar mais. Agora você já vai fazer a salada, né? Isso. Vamos começar pela salada com o Eslau? Gente, pedi ela pra não botar cebola. Pedi. Pronto, falei. Não tem problema. É opcional. Sim. É... Alguns pratos que a gente tem que colocar aqui. Uhum. Aí o repolho roxo. Isso. A gente corta ele bem. Olha aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Porque aqui tem um pouco de cebola. Ficou uma cebolinha aí. A gente corta ele bem pequenininho. Eu uso tanto o branco quanto o roxo. A gente coloca a cebola raladinha também. Aqui a gente vai colocar a maçã verde. Uhum. Tá? Aqui, pra gente... Pra ela não ficar escura, a gente deixa ela um pouquinho com vinagre e sal. Show. Aqui a gente... O cheiro verde pode botar? Pode. A gente coloca só um pouquinho pra dar uma corzinha, um verdezinho. E é uma delícia, não. O cheirinho verde é sempre muito gostoso. E aqui a gente trabalha um pouquinho do iogurte natural. Uhum. A gente preferiu não utilizar a maionese. Tem aqui uma verdinha pra gente misturar. Coloco um pouquinho do azeite, só pra dar um gostinho. Isso. A gente coloca aqui um pouquinho... Pode? Pimenta? Pode. Ótimo. A gente bota um pouquinho da pimenta, só pra... É ela agora... Eu falando que eu não gosto de cebola, agora tá preocupada. É minha única restrição. Vou tirar o pegadinho aqui pra poder... E um pouquinho de sal. Aqui agora a gente vai misturar. Só pra unir os sabores. Fica uma delícia. E o agridoce... Isso. O gostinho da maçã no meio da salada. É perfeito. É perfeito. Eu falo que é igual a época de Natal, né? Eu boto e passo em tudo. Maçã, eu boto tudo isso. Tem gente que não gosta. Não. Aí você respeita, como eu até falei da questão da cebola, né? Ah, tira a maçã, você tira. A gente tira. Mas é um ingrediente importante. É, em outros pratos que nós temos, por exemplo, a gente tem a batata Emporio Bril. Sim. Na batata Emporio Bril, ela é com costela desfiada, cheddar, bacon. Tem cliente que come o cheddar, mas não come a costela. Sim. Pede pra ir separado, a gente faz. Sim. Tem cliente que pro cheddar ir separado, tem gente que tem problema com textura. Sim. E a gente respeita, a gente faz. Isso pra gente não tem problema nenhum. Ela pode ir com a salada colesal, né? Essa aqui já foi. Tá. O barulhinho que vocês estão ouvindo é da coifa, que tá ligada. Vamos lá. E aqui, agora um outro acompanhamento que a gente também utiliza. Nesse mesmo prato. Nesse mesmo prato, é a salada de batata alemã. Que é a batatinha calabresa. Isso, a gente usa a batatinha calabresa. Essa batatinha, ela já veio pré-cozida com alecrim, que a gente usa. Aqui eu coloco o bacon. Bacon crisp, né? De bacon. Isso. Esse bacon, apesar da cultura do bacon ser gorduroso, o nosso a gente faz assado. Porque ele solta toda aquela gordura. Show. E aí ele fica aqui bem sequinho, bem... Perfeito. Um pouquinho do... Do cebolinha, né? Da cebolinha. Gosto de adicionar tomilho. Uhum. E dá sabor, fica realmente... Um pouquinho da pimenta também. Bem pouquinho, né? Pra não ficar muito forte. Sobre sal, né? Um pouquinho do sal. E o azeite. Colocaria também a cebola roxa, mas... Como a gente falou, a gente respeita o gosto do cliente. A apresentadora que vos fala, entendeu? É chata pro azeite. Não, a gente respeita o gosto do cliente. Cebola. Sem problema. Isso aí a gente sempre... Só dá aquela leve misturada. Sim. A unir. Essa daqui é um pouquinho mais simples, mas... Não, não é nada simples não. Ela tá linda. Linda mesmo. E muito aromática. Tempero é importante. É a pegada do... Do chefe, né? Bons temperos. Não, a ideia é... Hoje a gente vive uma realidade onde todo mundo quer tudo muito rápido. Muito rápido, pronto e saboroso. Só que qual é a nossa opção? A nossa ideia é uma comida caseira e saborosa. E como que a gente consegue isso? Com os temperos naturais. Sem dúvida. Sem dúvida. A páprica aqui na cebola, o tomilho na batata, a maçã, né? Todo o iogurte. Cada um vai dar ali. Quando você come tudo junto, é aquela explosão de sabores. Exatamente. A ideia é essa. Comida com sabor. E faz toda a diferença, né? Faz um convite, então, as pessoas. Primeiro, a conhecer o Empório Bril e falar. Dessa importância também dos 200 anos da imigração. A gente fala que a gente recebe influência. Muitas vezes a gente come no dia a dia e nem sabe que é uma influência. A origem. A origem. E tá aí. Convido a todos a conhecer o nosso espaço. Aos clientes que já conhecem, sabem que a gente tá ali. Somos nós mesmos os donos que estamos à frente. Seja no salão, seja na cozinha. Tentando trazer o melhor do atendimento. Na simplicidade. Porém, trazendo sabor. Legal. Trabalhando a ideia mesmo da comida caseira. Testando os sabores no dia a dia. Ouvindo os clientes. Ó, isso daqui ficou legal. Vamos lá. Pode repetir. Às vezes a gente tá testando um prato e o cliente chegou. A gente testa isso aqui. Legal. Pra saber se vai entrar no cardápio. A gente participa muito a opinião do cliente. Sim. Pra quem quiser organizar uma comemoração, uma confraternização. Seja de aniversário, seja de empresa. Ou um simples bate-papo com os amigos. Show. Estamos abertos todos os dias a partir das 17 horas, durante a semana. Final de semana a gente abre a partir de meio dia. Então, tipo, esses pratos eles ficam todos disponíveis. Show. Pro almoço, à noite, no alacarte também. E aproveitar. Exatamente. Espaço Arpe, bloco 12. Na Rua do Relógio. Isso. A Rua da Gastronomia. Isso. É só chegar e aproveitar. Aberto de terça a domingo. Aberto de terça a domingo. Segunda... De segunda só pra almoço. Ok. Segunda a sexta pra almoço. Então, de segunda... De domingo a domingo. Fala assim. Isso. De domingo a domingo. Todo dia. De domingo a todos os dias. E lembrando que tem happy hour com várias cervejas, né? Tanto o Shop da Brahma, quanto as cervejas aqui da nossa cidade. Pra você ter, assim, momentos legais com amigos, família. A gente precisa relaxar, né? Isso. Comida boa, bebida boa, bons amigos, família reunida, nada melhor que isso. Exatamente. A gente precisa de tão pouco, né? Um dia mais leve já faz toda a diferença. Natália, que bom tê-la aqui. Outras vezes a gente vai ter outras oportunidades. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Bom demais, né, gente? E você aí de casa? Tá gostando? Então, lembre-se que tem promoção, viu? Deixa eu só aqui desligar o meu... O meu... O meu... Aqui... Pra não ficar barulho eu falando com vocês. Então, você aí de casa, ligue e participe. Dois cinco... Não, não é dois cinco. Bota aí na telinha o nosso telefone novo, porque eu ainda não decorei. É o nosso WhatsApp e também é telefone. Você pode ligar e participar. 9-9-2-9-1-6-1-1-6. 9-9-2-9-1-6-1-6. Tá valendo aqui esse porta-temperos lindo da Imperatriz das Louças. A Imperatriz tá sempre presenteando você aqui na nossa casa. Na nossa casa pra sua casa, viu? Pra gente aproveitar todos os dias de uma maneira bem especial. Tá lindo esse porta-temperos. Pra você ter aí, ó, o tomilho que a Natália usou, a páprica. Colocar tudo aqui e usar sempre nas suas receitas também no dia a dia. Aproveite, ligue, participe, porque tá valendo. E tem o nosso voucher de 50 reais, que é um presentão da Frigodário. Só que aí a gente vai fazer o sorteio de forma diferente. Você vai entrar no nosso Instagram, tá? Seguir lá todas as regrinhas pra você. Na próxima sexta-feira, é isso aí. Na próxima sexta-feira, você vai acompanhar o sorteio ao vivo aqui no nosso Toda Manhã. Participe, né? Toda sexta-feira agora eu vou fazer isso. Começando de hoje. Primeiro sorteio já é na próxima sexta. Então, vamos comigo? Frigodário, TV Zoom, toda manhã pra presentear você aí de casa. Já, já a gente tá de volta, sabe com quem? A Dani, nossa Nutri, tá de volta. Tava sumida, mas hoje ela volta dando aquela dica especial também pro fim de semana. Unimed Serrana RJ tem a maior rede credenciada e a partir de uma vida, sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ. Ligue 99207 4516 e tenha o melhor plano de saúde. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poivre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arpe. De um ônibus pro outro aquilo para ele era o fim Mas então comprou a moto e passou a se sentir total E tal é sua moto, mas caminhou feliz E tal passou a se sentir total No seu sonho Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais E com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos Neste ano de 2024 A Frigodário completa 60 anos de muita dedicação e amor Para isso, nos alegramos de contar com uma equipe altamente capacitada Sob os mais rigorosos padrões de qualidade E que está sempre empenhada em proporcionar o melhor atendimento Além dos mais de 500 produtos distribuídos Hoje somos referência na produção de cortes suínos Contando com uma fábrica própria localizada em Nova Friburgo Levando para todo o estado do Rio de Janeiro O que há de mais inovador com a garantia de qualidade Frigodário Premier Resultado de um cuidadoso processo de seleção Garantindo que apenas o melhor chegue até a sua mesa Frigodário 60 anos Uma história de amor Vamos ver a experiência de direito na Estácio Os alunos trabalham em casos reais Tudo com acompanhamento e muita troca com os professores Experimente Faz seu brilho Faz estácio Maricá está de braços abertos E sorriso estampado no rosto Esperando você Vem curtir a vida Vem para Maricá Vem Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Demorais Consultoria O nosso negócio é a segurança da sua empresa Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes E regularizamos o seu e-social Evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória Com a Demorais você tem a tranquilidade de estar dentro da lei E conta com um pagamento facilitado Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho O que você pensa para a formação e o futuro do seu filho? Aqui no CNSD você tem uma escola que acolhe e valoriza as relações e a família Uma escola que cuida na qual o aluno é entendido como ser humano em sua individualidade Uma escola que planta e estimula a curiosidade, a criatividade através de experiências sempre novas Desafia e encoraja Coloca o aluno como protagonista dos seus aprendizados Promove uma educação baseada em valores como respeito, amor ao próximo e a preocupação com o planeta Nossa Casa Comum Forma cidadãos plenos, seres humanos preparados para a vida Tanto nas competências técnicas quanto socioemocionais Aqui no CNSD, seu filho tem a melhor escola para crescer, aprender, fazer amigos e ser feliz Colégio Nossa Senhora das Dores Matrículas abertas Interatriz das Louças Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa Utilidades em geral Eletrodomésticos Artigos de decoração Artigos de cama, mesa e banho Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças, no coração de Alariga 2522-6582 Demorais Consultoria O nosso negócio é a segurança da sua empresa Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes E regularizamos o seu e-social Evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei E conta com um pagamento facilitado Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar Demorais Consultoria e segurança do trabalho Toda manhã está de volta e o papo agora é muito especial Principalmente para as mamães de plantão Para as vovós também de plantão Você está com um bebezinho em casa? Conhece alguém que esteja com um bebezinho bem lindo, bem gostoso? A gente fala de bebê, né? É bom demais Então, gente Tem academia para beber Olha isso Olha A gente ri, mas é sério E é muito interessante E claro, né? A academia é uma maneira de se falar Mas o bebê vai malhar a partir de agora? Não, não é esse bem o assunto A gente vai conversar com a Aline Que é especialista nessa área E vai falar um pouco do desenvolvimento dessa criança Seja bem-vinda, Aline Muito obrigada A gente já imaginou um bebezinho, né? Com o sol técnico É verdade, é verdade Mas é muito além disso, né? Na verdade, a academia para bebês A Baby Jean, né? É uma franquia que a gente trouxe aqui para Nova Friburgo Inaguramos agora em março E ela vem trazer aí essa oportunidade De poder desenvolver as crianças, os bebês A partir de dois meses de idade Até ali os seus cinco, seis anos de idade Essa é a faixa etária que a gente abraça na rede Baby Jean E o que a gente quer, pretende e faz realmente É promover esse estímulo, né? O desenvolvimento dessas crianças Já que é tão importante a gente estar acompanhando de perto Desde os bebês até as crianças ali Os seus marcos do desenvolvimento Entender como é que esse bebê está sendo estimulado Orientar os pais, as mães, os responsáveis, né? Porque as aulas da Baby Jean Além de ser aulas coletivas Elas têm por objetivo promover esse punho social Então promover também essa interação da mãe com o bebê Dos pais também poderem se tornar ativos ali Aprender a desenvolver também Então a gente tem aulas temáticas As aulas são todas... Eu vou até me chamar a atenção Porque eu falei das mamãs, das vovós Mas vai muito além Esqueci dos papais, olha É isso mesmo E olha, eu vou te contar E eu vou te contar que tem bastante pai participando Isso é muito importante, gente Isso é muito legal Foi falha minha Não, mas é verdade Então é porque a gente costuma já ligar direto Acho que até uma crença, né? De que o filho é com a mãe Mas realmente a gente tem as avós participando A gente tem cuidadores participando O mais importante realmente é desenvolver essa participação social É promover aquele espaço mesmo de interação De desenvolvimento e de aprender junto Para que em casa esses movimentos que são aprendidos As atividades que são ali vivenciadas Os estímulos que estão oportunizados ali Também podem ser repetidos em casa Também a gente possa levar isso para além Qual é a principal preocupação, assim, né? De quem vai, dos responsáveis Sobre esse desenvolvimento Ai, meu filho está demorando a engatinhar Meu filho está demorando a andar Sim São muitas preocupações e curiosidades que começam a acontecer Principalmente quando a gente fala de uma mãe de primeira viagem De pais que estão, né? Ali recebendo o seu bebê na primeira vez Que tem a criança ali se desenvolvendo Então, uma das coisas que acontece é Meu filho está alcançando os marcos de desenvolvimento correto Ele está rolando no tempo certo Ele está engatinhando, ele está arrastando Ele vai alcançar esses marcos? Assim também como a gente tem curiosidade De diversas formas que abraçam a infância No sentido Ah, meu filho ou minha filha Parece que não está falando Está com esse atraso É atraso ou não é atraso? O que eu posso fazer para estimular um pouco mais? E o meu filho está com a dificuldade de sono Alimentação Enfim, são vários os assuntos Que acabam sendo trazidos, né? Durante as aulas Naquele entrosamento com as famílias ali São as aflições, né? Que surgem mesmo em detrimento da infância, né? Desse período da infância Que quem está chegando Quem ainda não passou por alguma situação Acaba trazendo, né? Enquanto curiosidade Enquanto aflição mesmo E eles acabam também tendo essa oportunidade De trocar informação com outros pais De também dividir essas angústias Com os especialistas, né? Então a gente acaba falando um pouco de tudo também Não só especificamente do desenvolvimento Motor, propriamente dito Mas a gente acaba dando um geralzão também Nas outras áreas do desenvolvimento, né? Que é a área sensorial A área cognitiva A área social A área emocional Não com o intuito de trazer ali Tratamento Não no intuito de Porque nós vamos ter profissionais Para lidar melhor com essas áreas Mas sim, a gente vai poder ter um entendimento Do que se espera de uma criança De um bebê Dentro dessas áreas do desenvolvimento, né? E como a gente já pode contribuir Com algumas ideias Algumas noções Em relação a esses aspectos Então assim a gente vai trabalhando A gente tem algumas fotos Eu vou pedir para colocar, né? Para a gente ter essa visualização De como acontece Como acontece com os bebês Olha lá É pura diversão, né? É isso aí Nós temos as nossas aulas Elas são marcadas por etapas E dentro dessas etapas A gente vai objetivando Trabalhar esse desenvolvimento geral Que delícia Vamos ouvir então o vídeo Pode colocar para a gente Vamos colocar tudo de novo Porque tem pessoas falando, né? Os primeiros passos ela deu aqui A dinâmica toda das aulas É muito bom para o bebê Eu acho que a questão dos pais Poderem participar É muito interessante também A gente acaba brincando junto É um momento de interação Os pais com os filhos Aqueles que puderem trazer Para experimentar E trazer as crianças Para conviverem Nessas experiências É muito válido mesmo Ela tem uma necessidade de estímulo E ela melhorou muito Ela entrou mês passado E a gente está adorando estar aqui Ela evoluiu bastante Tanto na coordenação motora Motricidade fina Interage bastante com os amiguinhos Já tem as suas melhores amigas aqui Nossa, como isso é importante Exatamente Que ambiente Bárbaro, maravilhoso Exatamente E às vezes a gente Fica com o bebê em casa Não sabe o que fazer Como a gente pode estimular Sozinho, né? E também às vezes A gente tem uma ideia De que a gente só pode levar Quando a criança tem um atraso Ou tem alguma dificuldade E não, a gente já pode começar Desde cedo Olhar para esse bebê E potencializar ainda mais O seu desenvolvimento Ainda que ele não nos traga Nenhum atravessamento Do desenvolvimento Ainda que ele não nos mostre Alguma defasagem Alguma dificuldade Alguma lacuna aberta No seu desenvolvimento É importante falar Se de repente os pais não podem Por conta de trabalho Sim, sim Os avós podem Exatamente Os cuidadores Alguém Um responsável Seja adulto Tira padrinhos Sim, exatamente E nós temos Essa diversidade De papéis ali Sendo participando A famosa rede de apoio Isso, exatamente Que é importante Nossa, eu achei Eu achei muito legal E que bom que a gente tem Isso aqui em Friburgo Isso É Tudo Uma novidade Exato Mas que traz Essa atratividade Para Para esse ciclo Uma pergunta de mãe Que foi mãe de prematuro Sim E prematuros Podem A partir do momento Que os médicos liberam Ótima pergunta A Baby Jean Ela é um espaço aberto Para todas as crianças Sim Eu costumo dizer Que ela não é Um espaço De tratamento É um espaço De estimulação Sim E portanto Todas as crianças Que tiverem interesse E os pais Tiverem interesse Em conhecer a metodologia Em conhecer o trabalho São bem vindos É só importante Entender essa diferença Porque ali a gente Vai estar com foco Na estimulação É claro que assim Como os professores Assim como eu Nós temos os nossos Olhares Bem pontuais Especializados Para a gente entender Se em algum momento A gente precisar Chamar atenção Para algum ponto Entender que a criança De repente não está No seu curso Do desenvolvimento A gente já vai poder Contar para esse pai Que tem algo Que não está Dentro do que se espera Mas não é um lugar Para tratar Então a gente sim Pode estimular Isso E é sempre muito bem vindo Porque estímulos Na dose certa Na medida correta É sempre bem vindo Mas não é uma linha De tratamento E sim de estimulação Onde fica a Baby James? Fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarpe Aqui em Olaria Sim No prédio chamado Bela Vista Na sala 201 Em frente à antiga Torrenton Isso Em prédio espelhado Prédio novo Isso Exatamente Ali mesmo Então aí tem lugar Para estacionar Tranquilo Não temos um estacionamento próprio Mas tem os lugares ali Ao redor Que as pessoas costumam parar Ok Muito bem Aline Parabéns Obrigada Porque estava faltando Isso aqui em Friburgo Isso E é legal os pais Poderem contar Com essa ajuda Nesse momento Vai ser um prazer Receber aí A gente tem as aulas Experimentais Então é só realmente Chamar a gente no WhatsApp Chamar a gente lá Que a gente vai ter o maior prazer De receber E de explicar um pouquinho mais Também sobre tudo O que acontece lá dentro Perfeito Muito obrigada pela sua presença E até a próxima Até Coisa boa né A gente gosta de mostrar Todas essas facilidades Que a gente tem na nossa cidade Às vezes a gente acha Que está no eixo Rio São Paulo apenas Tem gente boa Trazendo coisas legais Aqui para Nova Friburgo Agora é só usar Aproveitar Um breve intervalo No próximo bloco Tem a nossa Nutri Está de volta hoje Com duas receitinhas Muito especiais Para o fim de semana Não saia daí Unimed Serrana RJ Unimed Serrana RJ tem a maior rede credenciada E a partir de uma vida Sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ Ligue 992074516 e tenha o melhor plano de saúde Você empresário do setor de lingerie Faça bons negócios na Feveste Nos dias 25, 26 e 27 de junho No Nova Friburgo Country Club se credenciam em Feveste.com O maior evento de negócios de moda do Brasil Importante notícia para os empresários e empreendedores de Nova Friburgo e região O governo federal através da FINEP Financiadora de estudos e projetos Está trazendo para Nova Friburgo o FINEP Day Será uma tarde para a apresentação das oportunidades de financiamento Para empresas de qualquer porte Através das novas chamadas do programa FINEP Mais Inovação O evento terá entrada gratuita com vagas limitadas No dia 27 de maio, segunda-feira, de 14 às 17 horas No Teatro do Nova Friburgo Country Club FINEP Day Inscreva-se e participe O melhor negócio para conquistar o seu Toyota Só na Toyo Serra Hilux SRX com super bônus de 30 mil reais Na troca do seu usado Corolla Cross 24 com preço de nota fiscal de fábrica Últimas unidades Linha Yaris com bônus de 6 mil reais Corolla Sedan híbrido e RAV4 com 10 mil reais de bônus 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido Garanta seu carro novo na Toyo Serra ToyoSerra.com.br Faz no Trânsito começa por você Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência Agora, a ACIANF quer te ajudar a crescer Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas São muitos serviços disponíveis para você Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros Procure a ACIANF e saiba mais ACIANF, a casa do MEI Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais E com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos Somos a Motoscala Honda, a sua concessionária Honda da região Aqui na Motoscala, trabalhamos com a vendas de Motocicletas novas e seminovas Consórcio Nacional Honda Serviços de oficina Peças e acessórios Além do seguro Honda Com a Motoscala é bem mais fácil realizar o sonho da sua moto Honda Venha você também para a Motoscala Moto é Honda e Honda é na Motoscala Conheça também nossos pontos de vendas em Cachoeira de Macacu, Cordeiro e Sumidouro Imperatriz das Louças No coração de Alariga 2522-6582 Unimed Serrana RJ tem a maior rede credenciada E a partir de uma vida Sua empresa já pode ser Unimed Serrana RJ Ligue 99207-4516 e tenha o melhor plano de saúde Você, empresário do setor de lingerie Faça bons negócios na Feveste Nos dias 25, 26 e 27 de junho No Nova Friburgo Caltring Club Se credencie em feveste.com O maior evento de negócios de moda do Brasil Importante notícia para os empresários e empreendedores de Nova Friburgo e região O governo federal, através da FINEP, financiadora de estudos e projetos Está trazendo para Nova Friburgo o FINEP Day Será uma tarde para a apresentação das oportunidades de financiamento Para empresas de qualquer porte Através das novas chamadas do programa FINEP Mais Inovação O evento terá entrada gratuita, com vagas limitadas No dia 27 de maio, segunda-feira, de 14 às 17 horas No Teatro do Nova Friburgo Country Club FINEP Day Inscreva-se e participe O melhor negócio para conquistar o seu Toyota Só na Toyo Serra Hilux SRX com super bônus de 30 mil reais Na troca do seu usado Corolla Cross 24 com preço de nota fiscal de fábrica Últimas unidades Linha Yaris com bônus de 6 mil reais Corolla Sedan Híbrido E RAV4 com 10 mil reais de bônus 5 anos de garantia Toyota e 8 anos do sistema híbrido Garanta seu carro novo na Toyo Serra Toyoserra.com.br Paz no Trânsito começa por você Você que é MEI, microempreendedor individual Já deu o primeiro passo para a sua independência Agora a Acianf quer te ajudar a crescer Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas São muitos serviços disponíveis para você Emissão de boleto DAS Emissão de nota fiscal Desconto em plano de saúde Consultoria jurídica e contábil E muitos outros Procure a Acianf e saiba mais Acianf, a casa do MEI Na Projetare você participa de todo o processo Sempre a melhor escolha para o seu espaço Com designers clean e elegantes Acabamentos práticos e funcionais E com as últimas tendências Pensando no melhor aproveitamento Projetar imóveis planejados A solução para você concretizar O projeto dos seus sonhos O Toda Manhã está de volta Lembrando você que tem promoção Olha que lindo esse porta tempero A Nutri adora um tempero E a gente pode também ter no nosso dia a dia De uma maneira muito especial na cozinha Sem ficar procurando as coisas Então, já fica na mão Presentão da Imperatriz das Louças Aquilo nosso toda manhã Para participar Está aí na telinha Como que você faz Deixa nome, telefone e o bairro de onde está falando No final do programa eu vou fazer esse sorteio para você E tem o sorteio do voucher de 50 reais Da Frigodário Que o sorteio vai ser pela internet Mas ao vivo aqui no programa Na próxima sexta-feira, tá? É para você participar de uma maneira bem especial Aqui com a gente Através das nossas redes sociais Toda Manhã Oficial E TV Zoom Estará disponível lá no nosso Arroba Toda Manhã Oficial Para você participar Aí tem lá as regrinhas que você vai seguir E sexta-feira que vem Vai ser o primeiro sorteio Gente, são seis semanas de sorteio Aqui no nosso programa Para você ter esse voucher É só o primeiro, tá bom? Combinado? Mas antes da gente ir para a nossa Nutri Nossa Nutri Antes da nossa Nutri Deu trava-língua aqui Vamos ao Tem na Arpe Porque o Tem na Arpe Tem muitas opções para você em casa E você pode aproveitar Você conhece a Arpe, né? Você está sempre andando por aí Tem tanta coisa legal, não tem? Muita coisa legal E a gente está mostrando isso tudo para você aí de casa Tem em Nova Friburgo Tem na Arpe Vem para cá Tem na Arpe Oferecimento Espaço Arpe Sempre de portas abertas para você E aqui no Bloco 5 Nós vamos conhecer a Val Castro Vem comigo E aqui no Bloco 5 E agora a gente vai bater aquele papo gostoso com a Val Castro Que pensou nisso tudo aqui de uma maneira bem mágica A gente está aqui, gente, no sofá da noiva Da aniversariante, das madrinhas Aqui é um espaço especial, né Val? Isso, esse projeto de noiva, eu comecei no mundo da beleza com noiva Sim Que eu sou maquiadora também Mas há seis anos atrás eu trouxe a Tatalanes, né? Que é a minha companheira já há seis anos E hoje eu me dedico mais aos penteados, né? Que eu sou colorista, penteadista E a gente pensou juntas no espaço especial para atender a noiva, a sua família, a debutante E a gente pensou nesse espaço para elas Mas aqui também é o dia a dia, né? Coloração, o corte, fazer unha, hidratação Isso, aí a gente tem o salão acoplado com esse espaço que eu atendo, né? As minhas loiras, as minhas morenas iluminadas A gente tem unha, a gente tem designer de sobrancelha A gente tem vários serviços, no geral, de cabelo, né? Corte Tem um telefone para fazer marcação, Instagram? Tem, a gente tem o Instagram, que é Val Castro Oficial, né? Tem o WhatsApp, 22997211865 E agora já está quase pronto o nosso site E aqui no Espaço Arp, onde fica o Espaço Val Castro? Fica aqui no Bloco 5, Sala 203 E a gente sempre dá referência do Bloco da Unimed Isso, então faz um convite Então, quero convidar quem não me conhece, quem não conhece o Espaço Para vir conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão adorar Vão ser muito bem recebidas com o nosso cafezinho que todo mundo ama Sim, o Espaço é maravilhoso, super aconchegante Tenho certeza que você vai gostar Vem pra Arp! E hoje ninguém vive sem tecnologia Vamos conhecer a TS2 Informática E eu estou aqui com o Tiago, que vai contar pra gente o que a TS2 oferece Hoje nós estamos aqui na Arp, nós oferecemos serviços e produtos na área de tecnologia Nós oferecemos toda a parte de serviço para o ambiente corporativo e também para a pessoa física Hoje a gente trabalha com prestação de serviço toda na área de TI Manutenção de computadores, estrutura em empresas, notebooks, computadores, montagem de computadores e também estamos na parte de vendas de produtos, né? Tanto aqui na cidade de Nova Friburgo também quanto a nível nacional, né? Através da nossa loja virtual e também dos marketplaces como o Mercado Livre, por exemplo Sim, o marketplace também é uma... Sim, sim, nós estamos bem forte no marketplace, principalmente no Mercado Livre, né? Hoje a gente atua muito forte no Mercado Livre e também através da nossa loja virtual, né? Que é através do nosso site e através da nossa loja virtual o cliente pode ver todos os nossos produtos, né? Hoje nós temos mais de 400 produtos lá cadastrados E o bom disso é saber que você daqui de Friburgo, né? A gente pode entrar no Mercado Livre, comprar com a TS2 e tá tudo em casa Com certeza, empresa 100% friburguense, né? A gente atende algumas cidades aqui também na região, algumas empresas na cidade e região, mas nosso foco é sim em Nova Friburgo, né? A gente nasceu em Nova Friburgo e tem nossa... a gente vai... pretende manter nossa sede aqui em Nova Friburgo E essa assessoria hoje em dia é muito importante porque ninguém vive sem tecnologia, não é isso, Gustavo? É verdade. Hoje a gente tá num mundo completamente digital, né? Então a gente... tanto redes sociais, né? Tanto as empresas também já estão migrando pro meio digital Quem não migrar pro meio digital já tem, já fica um passo atrás das demais empresas. Independentemente do ramo, né? A gente precisa romper essa barreira, né? De sair só do meio físico O meio digital hoje é o... a gente não diz nem que é o futuro, já é o presente Sem dúvida. E você trabalha também com alguns acessórios, tipo fones, né? Carregadores... É, a gente tem toda a parte de peças, né? E equipamentos pra área de informática, né? E computadores, né? E computadores Tem muitos produtos aí, tanto na área de informática, né? Quanto na área de eletrônicos também Onde fica a TS2 no Espaço ARP? Então a gente hoje tá aqui no Bloco 5, em cima da Unimed, sala 305 É isso. TS2 tem na ARP Tem na ARP Oferecimento Espaço ARP Sempre de portas abertas pra você Tá vendo? Aqui na ARP tem muita coisa legal que você não sabe ainda Que é só vir pra cá porque tem tudo que você precisa, viu? Aqui na ARP você encontra aquilo que você tá precisando no momento Vem pra ARP porque tem na ARP E vamos também a Realize, que tá aqui no Espaço ARP E que faz venda de consórcios, faz venda de planos de saúde É uma grande associada também, Unimed, nossa parceirona aqui na TV Zoom Vamos conhecer mais um produto Realize aqui no Espaço ARP Oi gente, Michel Chico da Realize, de novo com vocês Hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que você tá buscando E tem uma dificuldade pra encontrar porque é uma coisa muito comum Uma reclamação muito comum que a gente encontra das pessoas que chegam até aqui Pra buscar essa solução Você que é pessoa física, não tá apto a um CNPJ Não tá apto a um cadastro de produtor rural Ou não faz parte de uma empresa Nós temos a solução pra você A Realize em conjunto com a Unimed Serrana e RJ tem uma opção pra pessoa física Tem uma opção pra você CPF Que não quer contratar por pessoa jurídica ou não pode, não tá apto Então a pessoa física é uma opção que tá cada vez mais escassa no mercado Por limitações, por restrições das operadoras Mas a Unimed Serrana em conjunto fez uma busca Estudou junto com vocês, com o público Pra entender qual o melhor produto seria pra vocês Qual a melhor opção, qual seria a melhor escolha Pra gente poder trazer pro nosso público, pros nossos clientes Então, pessoa física Somente pessoa física Ele está de CPF com problema de residência A gente já resolve o seu plano de saúde na hora Então dá um pulinho aqui no escritório Vamos descobrir mais pra você entender sobre as carências Sobre o produto Sobre o que que limita Sobre o que que tem liberado já a partir Então vem conversar comigo Eu vou esperar você de coração aberto Pra gente poder descobrir tudo juntinho E eu tô aqui No espaço ARP No bloco 5 Loja 101-102 Esperando você pra contratar o seu plano de saúde E ela tá de volta aqui com a gente no Toda Manhã Nossa, a Nutri tava sumida, amiga Pois é, tantos desencontros Pois é Mas eu tô aqui hoje Com duas receitinhas Aproveitei que eu voltei, entendeu? Já trouxe logo duas receitas saudáveis Então, se você estivesse vindo ontem Ontem eu tava numa secura Com vontade de comer um doce Você vai fazer um trem bom aí hoje Bem docinho Isso, vou te ensinar pra da próxima vez você já fazer Exatamente isso Então hoje nós vamos fazer uma tapioca invertida Que eu faço lá em casa Ensino meus pacientes que é sucesso Show Primeiro a gente vai fazer a salgada Ela leva ovo e é super facinho, tá gente? Olha só como ela é prática de fazer A gente vai pegar dois ovos e bater Ovos granja Barcelos Isso Sempre Galinha feliz Isso aí E aí a gente vai botar uma pitadinha de sal aqui nesse ovo, né? Show E pronto, o seu ovinho aqui já tá mexido e com sal Aí a gente vai pra parte Aí tem um ovinho Dois Dois ovinhos Dois ovinhos A gente vai ligar aqui o fogo E vamos untar a nossa frigideira Essa frigideira aqui já é ótima Que ela é tipo com a cerâmica Anteaderente E eu vou passar aqui uma gordurazinha Pra não agarrar nada Pode ser azeite, manteiga É, aqui eu tô usando a manteiguinha Dá até um pouquinho de sabor, né? Mas é pouquinho, tá gente? É bem pouquinho Colher de sopa de manteiga, não Eu botei um pedacinho à toa aqui E aí a gente deixa esquentar, né? Um pouquinho E o primeiro grande jeito que a gente vai colocar aqui é o queijo Tá, deixa eu falar que você encontra dessa frigideirinha lá na Imperatriz Das ouça, a gente tá fazendo sorteio hoje, né? Do porta-tempero Que você adorou Adorei, vou lá buscar um pra mim Porque achei super prático o tamanho, assim, um jeitinho, né? Pra ficar na cozinha Perfeito E aqui, ó, gente Ela é invertida, né? A tapioca invertida Que a gente começa do recheio ao contrário, entendeu? Ao invés de colocar a tapioca Sim E essa leva a ovo A gente faz ao inverso E não usa muito a tapioca Porque pra ela ser mais saudável A gente sabe que a gente tem que usar, ó Duas colheres só de tapioca De sopa Que equivale a um pão francês Opa! Então isso... É, porque quem acha que come tapioca e tafite Tá enganado Tapioca pura Essa farinha aqui, gente Na frigideira Show Então vou abaixar o fogo Isso daqui E aí a gente pega o ovinho E coloca aqui em cima Olha que legal Isso aqui, gente Fica uma delícia Porque ela fica crocante É o queijo da Aquela Fritadinha, né? Selada, assim Assim que você vai usar Ainda vou usar pra fazer a outra E aqui É só a gente esperar Um pouquinho Você abafa? É, se eu tiver uma tampinha Deixa eu ver se eu tenho uma tampinha aqui Acho que tem essa aqui, ó Então essa Tapioca invertida Eu costumo fazer lá em casa Direto pro meu café da manhã E dá uma super saciedade, né? Eu evito de estar comendo pão Outras farinhas Como essa tapioca Legal pra quem tem problema com glúten Com glúten Isso E outra opção é no jantar Eu tanto faço ela assim Pra comer Não com um prato Com salada Ou eu coloco a salada Dentro Entendeu? Fecho e como Fica uma coisa só Fica bem legal Perfeita Só deixar ela Cozinhar Cozinhar Por causa do ovo E a tapioca também Ela fica aquela gominha Depois Fica? Fica Fica uma delícia Ela fica crocantezinha por fora E por dentro ela fica macia É farinha de tapioca Goma de tapioca Goma de tapioca Essa gomazinha que a gente compra Que a gente faz até na frigideira Aquela da liga Que é a famosa tapioca Que no nordeste faz muito Aquela massa branca Amassa branca e recheia Só que a questão é que ela vira a glicose Muito rápido no sangue Essa farinha Ela tem muita caloria Então as pessoas entram Porque é farinha de mandioca Que é só mandioca ralada Hidratada As pessoas confundem E acham que pode comer Em grandes quantidades Entendeu? Pra quem tem diabetes Não é indicado E pra quem tá querendo emagrecer Também não é indicado Olha isso E tem gente Que deve tá comendo tapioca aí E quando a pessoa faz Ela com o leite condensado E coco E banana Sei lá o que, gente Fica mais complicado Aí tem que treinar bastante Pra perder as calorias Que consumiu ali, né? A maioria do povo nem treina Não é? Não é A gente tem que fazer Muita educação, gente Uma educação No geral que eu falo É só promoção de saúde Aqui, olha só Como é que fica soltinho Você tá vendo? Aqui ainda falta Deixa eu botar aqui no cantinho O que que eu trouxe Pra gente passar aqui? Um requeijão Entendeu? Que esse requeijão A gente pode virar ela também Que eu acho que vai dar certo, gente A Luciana com medo De eu fazer besteira ao vivo Não vou fazer luta Olha como é que o queijo fica Ó, fica aqui Torradinho Torradinho Que delícia Ai, ai, gente Isso aqui é uma perdição A gente fica aqui É só comida Arrasou Aí aqui Ah, mas é só comida boa É, vou colocar o requeijão Ó Então, gente Ó, isso é difícil de fazer Pra quem tá de dia com lightzinho, né? É, esse aqui é o requeijão light Olha, ele nem é daquele muito branco Assim, gorduroso A gente já vê que ele é Sim Olha Ai, bom demais isso No café da manhã A gente, eu como isso sempre Muito, muito legal Muito legal Eu vou variando entre o ovinho mexido e isso aqui E aí Posso te perguntar uma coisa? Você falou aí de treino, né? Falou de café da manhã Eu tava Eu não consegui ler a matéria na íntegra Mas eu comecei Falando sobre treinar Com Com Sem consumir nada, né? Com estômago vazio Queima mais caloria O que que você Não, o que acontece É que seu corpo está acostumado Com esse treinamento E aí você Começa a ter o hábito de treinar em jejum Acaba que você usa a gordura do corpo Como energia Sim Né? Mas isso não é pra todo mundo Porque você precisa de um treinamento Mesmo do seu próprio corpo E do treinamento É o hábito É, do treino mesmo Vamos supor Primeiro você começa a treinar Você já tá lá treinando Firme Já tá com condicionamento Aí você começa a treinar O horário que você vai ficar Esse horário que você vai ficar de jejum Geralmente você tem que ter feito Uma boa refeição à noite Entendeu? Uma refeição com carboidrato Com proteína Legal Uma refeição mais completa Que vai ser o seu pré-treino Do dia seguinte Muito bom Muito bom É porque às vezes a pessoa Vai sem comida e depois fica tonta É, aí passa mal Passa mal Não é pra todo mundo Não é pra todo mundo Até porque não vai fazer tanta diferença Assim Tá É só porque eu li isso E eu achei interessante Né? Porque também não é só queimar caloria Criar músculo Criar a massa muscular Massa muscular Eu já fiz muito treino assim Porque eu tinha Eu tinha o hábito de fazer um spinning Antes do meu treinamento Então eu ia de estômago vazio Né? Fazia Porque ainda Ele dá mais resultado Se eu for um treino aeróbico Tá Entendeu? Tipo uma corridinha na esteira Sim Um spinning Igual que eu tô falando Aí você vê esse resultado melhor É o que eu fazia Eu fazia o treino Depois esperava um tempo Comia Alguma coisa Levava Um ovinho Com alguma coisa Comia E ia fazer meu outro treino De musculação Que era mais pesado Entendi Entendeu? Entendi Agora vamos fazer Deixa eu desligar esse fogo aqui Olha que lindo Deixa eu mostrar aqui primeiro Olha que lindo Que ficou Olha isso E fica gostoso Gente É só bonito não Fica gostoso E essa Esse Como é que é o nome? É Tapioca invertida Tapioca invertida Bom demais Aqui eu trouxe a banana Gente Assim mesmo Pra vocês Dar uma olhada Que ela assim Cheia de pitinha Que é a mais docinha Pra poder fazer Que você não precisa Nem colocar nada Se você pegar Uma banana Que não tá tão madura Assim Você pode usar O adoçante Então aqui Eu vou amassar ela E aí os detalhes Só amasso mesmo Ela assim Não é pra fazer Papa de banana não Só pra Só dar uma amassada Assim Porque pra ficar Os pedacinhos Sim A Lidia tá rindo Mas é verdade Porque senão Estraga a receita Não pode Eu penso nos detalhes Muito bem Né Aí você vai pegar Aqui a gente já vai fazer Uma crepioca doce Então a gente vai mexer Os ovos Hum que delícia Né Meio amargo É Mais amargo Né Ele é Eu acho É 70% 70% Chocolate Que com o doce Da banana É Fica uma delícia Aí aqui a gente pode Colocar assim Eu trouxe esse adoçante Aqui a gente vai botar Um pouquinho No ovo A mosquinha A mosquinha Tá querendo Vim aqui hoje Que coisa Pra ficar completo Aqui o docinho E aí nós vamos Colocar a goma De tapioca Que também são Duas colheres Mais rasa No ovo No ovo Essa aqui é crepioca Tá Aí nós vamos mexer Pra fazer a massinha Deve ser Mexer bem Tem que diluir um pouquinho É Pra ela ficar Pra não ficar com os grumos Tá gente Muito bom E por último Nós vamos colocar aqui A banana E não vamos mexer assim Vamos dar uma mexidinha Devagar Aqui dentro Ó a bananinha Aí é mesmo Muito prática Muito fácil É Dá aqui Aí a gente só dá Uma mexidinha E aí vamos Para a frigideira Novamente Aqui essa frigideira É tão boa Que ela Não tem nada grudado Gente Exatamente E lá na Imperatriz A gente encontra Viu Frigideirinhas assim De cerâmica Elas são ótimas A gente vale muito a pena A gente só comprando É só tem que tomar cuidado Porque não pode colocar Por exemplo Nada Inox Tem que expulsa Esse silicone E na hora de guardar Não colocar panelas por cima Senão arranha também Tem que ter uns cuidados Mas vale muito a pena Porque é muito prático Aí a gente vai colocar aqui Olha essa Espalhar E deixar cozinhar também No mesmo esquema Da crepe Da tapioca invertida Né Mas antes Eu vou deixar Dar uma cozinhada aqui Um pouquinho Por baixo E vou colocar O chocolate Que aí ele vai derreter Essa é minha E ninguém tasca Será que vai ter briga aí Gente Quem vai comer Não vai ter não É sua né Antes de eu terminar o programa Eu começo O Gui vai entrar aqui Aí ó Aqui assim já Por baixo Já deu uma Firmada Uma firmada Né Para o chocolate não descer Eu vou colocar Os chocolatezinhos aqui Que delícia Ai ontem Eu estava com muita vontade De comer doce E eu ainda permaneço Firme e forte Na minha dieta Só para você ter uma noção Eu fui gravar na Labenta Ontem Meu Deus E não Montei firme Meu foco E com vontade de comer Meu Deus Exatamente isso Eu quando quero fazer uma arte Eu vou ali na Labenta Pois é Assim que eu fico a semana toda Livre né De açúcares Comendo minhas coisinhas Aí quando eu falo Iam lá na Du Ah é Tem a Du também A Du Confeitaria também Que é danada Com os doces lá Maravilhosos Não, não fala não Eu tenho que fazer Minha propaganda Mas eu fui gravar Na Labenta Aqui eu ainda não fui Na Du não Vou lá Eu ia lá na rua Tem uma tortinha Que é a minha preferida Que é de crocante E ela estava na minha cara Gente, eu não sei não Ela está falando Que ela não comeu Não comi Pode perguntar para a Marcela Não comi Não comi Vamos tapar aqui Esperar um pouquinho Vai fazer o mesmo processo O chocolate Esse chocolate ele não derrete Né Ele fica Ah é Se fosse um ao leite Assim na hora ia desmanchar Mas ele fica bem molinho Sim, ele fica molinho Mas ele fica Mantém essa estrutura dele Tem inclusive Para quem quer facilidade Até na hora de cortar O moeda Tem as gotas e a moedinha As gotas Eu costumo usar Mas lá em casa eu não tinha Procurei rápido Se não achei Acabei trazendo esse em barra e picando Entendi Mas o ideal é usar em gota Ou essa moedinha aí Isso Porque aí facilita Na hora de Ai gente De colocar E você compra Um pacote Às vezes de meio quilo Conserva Compro Tem feito até bastante receita Com essa gotinha Fiz para a DINF também Para levar lá para os associados E aí fiz um bolo de cacau Com essas gotas Vou aproveitar Que está ali cozinhando ainda Lá na DINF Como é que as pessoas fazem Para participar A DINF é a Associação dos Diabéticos De Nova Friburgo E é uma associação Ela é gratuita Ela é mantida Através de Ajuda A partir de 10 reais Gente Ou quem realmente Pode ajudar mais E nossa Como ajuda as pessoas Com diabetes Lá nós temos Vários voluntários Médicos Nutricionistas Fisioterapeutas Dentistas E esse trabalho Isso E esse trabalho É um trabalho bem Completo Com o paciente Sim Que a gente sabe Que precisa E se você quer ser um associado Você entra em contato Com o telefone da DINF Sim E eu acho que faz um carnezinho Isso Acho que é 17 reais De tera Não tenho certeza do valor E você paga todo mês E tem direito a usar isso tudo É isso E quem não é diabético É familiar Que quer ajudar a DINF Também pode colaborar É praticamente Um valor Para manter A associação funcionando A gente vai ter mês que vem A festa junina Da DINF Ótimo Dia 8 de junho E a festa também Vai ter atrações Vai ter música Barraquinhas Olha gente Ela cresceu É Igual que botou fermento Ela É Mas não botou Engraçado né É a mão da nuca É o fermento Da banana A própria banana Ela fez isso A mão da Nutri Que é boa na cozinha É isso aí ó Ela está disponível para a gente Em vários canais Fala aí para a gente Então lá no meu Instagram Daniele Maduro Nutricionista Lá no meu consultório Na rua Luiz Spinelli Número 27 Sala 205 O telefone é 2523-6693 E quem quiser também falar comigo no Instagram Eu já passo contato também Já respondo Isso aí E é só vocês entrarem em contato lá comigo Para poder receber um plano alimentar Receber um ebook Cheio de receita da Nutri Entendeu Fazer avaliação Então é bem legal Vamos começar a cuidar da saúde Que delícia Né Mudar o estilo de vida É Hábitos né Hábitos Mudar os hábitos Isso Isso aí Os hábitos que são O problema Na nossa vida Olha gente Isso aqui é chocolate Esse chocolate derretido Com essa banana Bota isso ali em cima Olha isso Que coisa mais linda Muito bom Dona de casa é assim gente A gente termina A gente vai Já vai limpando tudo Olha só que coisa linda Olha o lanche da tarde Para quem ama doce Esse lanche da tarde aqui ó Porque ele leva ovo É proteico Tem a bananinha E um chocolate meio amargo Não precisa sofrer Para fazer dieta Não Não precisa Entendeu Para ter bons hábitos Eu vou tirar uma pontinha Isso Lu Prova Essa daqui A pessoa adora Doce Né Também com doce Que tem menos caloria É mais saudável Então é isso Que aí a gente pode aproveitar Mais ainda Deve estar quente Né É cuidado Para não queimar a boca Hum 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 Não é gostoso Essa combinação De banana Com chocolate Meio amargo Fica muito bom Se quiser por exemplo Fazer com maçã Também dá Com maçã ralada Com morango Pedaços de morango E aí Sabe o que eu faço? Que eu sou apaixonada Por amendoim Aí eu tenho uma pastinha De amendoim Hum Eu coloco umas gotinhas Entendido Mas é só para uma referência Do consultório Eu atendo lá Nos horários ao contrário dele Quando ele está à tarde Eu estou de manhã E no meu Instagram Vocês entram em contato Comigo também Que eu posso dar dicas ali Tem muita receitinha Isso Você já tem essas receitas Lá no Instagram Já tenho algumas receitas No Instagram E algumas dicas Legal Então Uma tapioca invertida Uma doce com banana E chocolate meio amargo Para que, né? A gente tem É que aproveitar Essas delícias No nosso dia a dia E colocar no nosso cardápio Pois é Porque o que eu mais ouço É que as pessoas Não têm tempo Querem uma coisa prática Gente, isso aqui é super prático Para fazer Liga para pedir Uma comida super errada Ao invés de pegar E fazer isso aqui Comer E dormir feliz É isso Dormir também Mais tranquilo Não ficar, né? Pesado Isso aí Tudo tem E final de semana Ah, quer comer uma coisa legal Diferente, né? Que vai ter mais gordura E tudo mais Tá livre É só comer Tem sua refeição livre É isso Sem dor na consciência Sem estar engordando Sem estar se sentindo mal O que não pode fazer ao contrário É, porque fez a sua parte Durante a semana toda E final de semana Ou a hora que quer sair Pode liberar um pouquinho Pode ter uma vida normal Pode tomar um drink Pode tomar uma cerveja É vida que segue Agora o que eu vejo muito Que as pessoas fazem ao contrário Elas fazem tudo o que elas querem Aí um dia faz Hoje eu vou ser light Isso E aí pronto Aí não dá certo Obrigada, Dani Nada Obrigada a você Foi um prazer E até a próxima Um beijo Um bom final de semana Amém Até a próxima Vamos fazer o sorteio Vamos? Não preciso pedir intervalo não Me dá aí Vamos direto aqui Primeiro Lembrando que o sorteio do voucher De 50 reais Ele é na próxima sexta Já tem um monte de gente participando Se eu fosse você Eu corria E aproveitava também Todas as instruções Para levar esse voucher para casa Na sexta-feira que vem E eu vou fazer esse sorteio Durante seis semanas Hein, galera? Então pode Você tem seis chances de ganhar É só participar Combinado? Então hoje já está lá no nosso Instagram Tem toda lá a descrição Descrição de como você pode participar Para valer Na hora que você for sorteado A gente vai ver se você seguiu lá As regrinhas Combinado? Esse daqui Agora Esse lindo porta temperos Presentão da Imperatriz das Louças Que fica na rua Presidente Costa e Silva Em Olaria Épceu Vamos ver quem vai ganhar Esse porta tempero hoje Presente lá Seu Arivel Tem... E aqui... Oi? Presidente... Ai, não Eu falei para Costa e Silva Não Rua Presidente Vargas Em Olaria Número 84 Em Olaria Costa e Silva É a do Sesc, né? Lá Para que vai para duas pedras Gente Rua Presidente Getúlio Vargas 84 Em Olaria Tem tudo o que você precisa Para a sua casa Vamos ver quem vai ganhar Quem vai ganhar Quem vai ganhar Eita Está até difícil Eu vou ter que botar óculos Menina Célia De Olaria Telefone final 22 Célia Telefone final 22 Ganhou aqui Essa promoção Olha só Que coisa linda Pode passar hoje ainda Aqui na TV Zoom E pegar o seu porta temperos Combinado? É seu, amiga Então agora aproveite Um ótimo final de semana Aproveite com muita Muita, muita Boa vontade no coração Que você possa se reunir Com a família Com os amigos De uma maneira muito especial A gente dá tantas dicas legais Para você aqui no Toda Manhã Então cabe a você Se você quiser também Ficar em casa Quietinho Fazendo as suas coisas Precisa colocar a sua vida Em ordem Cada um a sua maneira Mas com bastante harmonia Em casa Com bastante harmonia No coração Porque primeiro Começa tudo aqui Se a gente Se olha no espelho A gente Se preocupa Com o que a gente Está fazendo E não com o que os outros Estão fazendo A nossa consciência Já começa a mudar Perceba E se pergunte Será que você Está sofrendo por outros? Será que você Está tendo problemas Por causa de outros? Ou A questão toda É você mesmo? Então É só você que resolve Um ótimo fim de semana Na segunda-feira A gente se encontra Mais uma vez Com mais um Toda Manhã Um beijo Até lá Toda Manhã Oferecimento Unimed Serrana RJ Planos para empresas A partir de uma vida Tchau, tchau.